Quando a gente se apaixona Tudo fica diferente Não há nada que segure o coração da gente Não tem lei, não tem limite Não tem hora, não tem dia Esse misto de loucura, sonho e fantasias Você veio de mansinho Me envolvendo com carinho Quando veio por mim eu já estava prisioneiro Adoro esse seu jeito doce de me provocar Você tem as manhas pra me dominar Eu perco o juízo e me entrego inteiro Meu coração bate ligeiro Feito um beija-flor Vou alto quando a gente faz amor Parece que a vida é um mar de roças Meu coração parece um menino desvairado Gritando no peito louco, apaixonado Dizendo que a vida é maravilhosa Você veio de mansinho Me envolvendo com carinho Quando deu por mim eu já estava prisioneiro Adoro esse seu jeito doce de me provocar Você tem as manhas pra me dominar Eu perco o juízo e me entrego inteiro Meu coração bate ligeiro Feito um beija-flor Vou alto quando a gente faz amor Parece que a vida é um mar de rosas Meu coração parece um menino desvairado Meu coração parece um menino desvairado Gritando no peito louco, apaixonado Dizendo que a vida é maravilhosa Meu coração bate ligeiro Feito um beija-flor Vou alto quando a gente faz amor Parece que a vida é um mar de rosas Meu coração bate ligeiro Meu coração parece um menino desvairado Gritando no peito louco, apaixonado Dizendo que a vida é maravilhosa No peito louco, apaixonado Legenda Adriana Zanotto